Galera, a F350 de hoje é uma 2008 com motor Cummins 6BT, preparada direto pelo pessoal da Pena Off-Road, porque é do Gui, dono da Pena, então tudo que tem de melhor nesse carro que a Pena pode fazer, eles fizeram, e cara, ela tá bruta. E aí Gui, bom? Bom, show. E conta aí um pouco da caminhonete, o que você fez, eu gostei desse estilo americano, os americanos geralmente que colocam, pintam até o farol de branco, só faltam uns LEDs aqui na suspensão, vai ficar no estilo. O carro ainda não tá todo pronto, né? Eu comprei esse carro faz dois anos, era um carro de cliente, eu tinha uma Dodge Ram, e aí o cliente quis a minha Ram, eu peguei ela na troca, e aí resolvi montar o carro pra mim. É um carro bem exclusivo, porque ela é uma F350 cabine dupla Long Bad, então é difícil de achar. Um entre-eixos enorme. É, ela tem quase 7 metros, entre-eixos 4 metros e meio, e aí eu resolvi montar o carro pra mim e comecei. Mas aí, fiquei dois anos com o carro desmontado, aquela ansiedade de andar e tal, eu terminei ela de certa forma pra poder andar com o carro, né? Mas ainda tem muita coisa que eu quero mexer. Então a mecânica, motor, câmbio, etc, tá funcionando, mas ainda vai sofrer muitas alterações. Nós vamos trocar roda por roda 20, pneu 40, vamos colocar agora câmbio de caminhão, embreagem de caminhão, a caixa, a T-Case Atlas, pra suportar a potência do motor, né? Hoje ela tem 450 cavalos, tá com 93 quilos de torque, mas a gente já tá montando um setup de biturbo, então com o biturbo devo andar na faixa dos 550 cavalos e uns 105, 110 quilos de torque. Tem, você viu? E é um carro gostoso pra andar, eu gosto bastante. Cara, e ela tá linda, essa suspensão que tá agora são quantas polegadas? Essa é uma suspensão de 6 polegadas, mas ela não é uma suspensão comum. Ela originalmente, por ser feita um 4x4, ela tinha a suspensão da E250 4x4, que era de feixe de molas. E nesse setup aqui, a gente desenvolveu o kit igual da americana, que é com mola helicoidal no eixo da 4x4. Ah, bacana, cara. Esse pneu de agora é qual medida? É um 37 a 17, tá pequeno, né? É, ele acabou ficando pequeno. Pessoal, olha o tamanho do entre-eixos do carro. Um, dois, três, quatro, um pouco mais de quatro passos. Isso aqui é o tamanho daquela F250 de seis portas que eu mostrei pra vocês. Porque se a gente colocar uma porta a mais, ainda sobra espaço. Ela tá mais longa do que aquela da Tropical. É, basicamente no mesmo carro, né? A Tropical fazia seis portas com o mesmo entre-eixos, mesmo chassi. Então é mais ou menos a mesma coisa de comprimento. O que muda é que a caçamba vai ficar mais curta e vai ter uma porta a mais ali. É, cara, muito massa. É para-choque de ferro, né? Obviamente foram vocês que fizeram. Você fez nesse estilo, até com um pezinho aqui que ficou bem bacana. Aqui tem os LEDs. Cara, eu gostei também dessa... Desse aplique que você colocou. A câmera de ré aqui. Isso aqui é importado também, né? Não, senhor. É daqui? É daqui no PenoFrode. Mas é, você faz de plástico? De aço. De aço? Ah, que massa, cara. E aí, porque era um acabamento de plástico, né? Geralmente já está meio judiadão, porque a galera usa para trabalhar. Machuca, tudo. É um acabamento que não achava. E eu não achava um lugar legal para pôr a câmera de ré, porque o carro é muito comprido. E essas câmeras de ré que você coloca no para-choque não filmam o para-choque. Não serve para nada. Parece que você está numa mesa de distância, mas na verdade... Exatamente. E essa câmera aqui, ela filma o para-choque. Então você tem, você consegue aproximar o carro um palmo que você está vendo tudo que está acontecendo. Cara, ficou bonito demais. Eu gostei também da lanterna aqui preta. Você pretende colocar a tampa da americana, algo do tipo? Visualmente é isso. A caminhonete já está pronta. Agora é só a parte mecânica que você vai fazer. Ai, cara. Olha. Eu tinha muitos planos inicialmente, né? Na verdade, inicialmente eu só ia pintar o carro. E aí a Jaque chegou, né? Jaque está pintando, eu vou fazer isso. Jaque está fazendo isso e comecei. Mas chegou no estágio que o carro já está andando e tal e para não... Você ficou tanto tempo com o carro parado que agora você quer curtir ele também. Exatamente. Eu não curti o carro. Fiquei com o carro dois meses andando e aí já desmontei para dar uma pintada e ficou assim. Então agora eu quero curtir e não quero mais mexer tanta coisa. Além de todo o powertrain que eu vou trocar. Falando em pintura, pessoal, vocês devem estar percebendo aí que ela tem um branco, mas não é esse branco normal que a gente está acostumado. Eles repintaram a caminhonete, né? E é um branco pérola. Então parece esses brancos mais modernos dos carros de agora. É o mesmo branco da F-250 2017 nos Estados Unidos, que é o pérola da Ford. Então ele é um pérola não tão amarelado, mas quando pega sol e tal, dá um contraste legal. Dá um brilho, né? É legal porque eu acho que o pérola, ele valoriza muitos vincos da caminhonete, né? Que é algo bem legal. É bacana, cara. E as F-250 que tem o branco é aquele branco mais sólido, né? É, é uma tinta PU, da mais barata possível. Porque esse carro, quando saia branco, é um F-350, é um carro de trabalho, né? Então é uma tinta bem barata. Essa tinta custa mais ou menos umas cinco vezes mais do que o PU que vem na caminhonete. É, então imagina o tamanzinho que teve que usar, né? O tanto de tinta. Foi uma graninha a tinta aí. Box, da Box Armazenagens aí, do nosso amigo André. Sempre que eu vejo uma caminhonete com a Box, eu cito ele porque ele é um grande parceiro nosso desde sempre. Nós também, desde o início. É, né? O André... Tá sempre com o meu pôr aí. Valeu, André. Vamos mostrar agora aqui o interior. Meio bagunçado, ainda faltam algumas coisas pra fazer. Mas ficou bonito esse tom aqui. E esse banco aqui, você fez um estilo mais quadrado. É original com algumas adaptações? É. Eu peguei o banco original e mudei algumas coisas. Então a gente mudou o encosto de cabeça. Eu pedi até pra deixar essa aqui um pouco mais saliente e mudei as costuras do banco. Nos bancos da frente, eu troquei todas as espumas. Comprei novas na Ford e mandei fazer novo. E mudei as costuras. Detalhes em Black Piano. Vamos ver ali na frente. Então, ainda falta montar alguma coisinha no painel. Você vê que ela tá sem o acabamento aqui, porque eu ainda tô resolvendo o que eu vou fazer aqui. Volante, falta o centro, porque eu tava pensando em trocar. Mas tem bastante coisa ainda aqui pra fazer. Só que a gente quer curtir o carro, então eu tô andando mesmo assim. Porque cansei de esperar, eu quero curtir. E é bem gostoso andar nele. E a maldade ali? Qual que é a maldade? Então, isso aí é o famoso bule mecânico. Eu desenvolvi um sistema que trabalha com a vazão do diesel da bomba injetora. Então, ali eu consigo regular com a vazão máxima da bomba injetora. Então, naquele botão ali, eu pego ela e regulo ela de 300 a 450 cavalos. Eu posso matar a potência e a fumaça dela pra andar no dia a dia. A hora que eu quero dar uma puxada, eu ponho potência a mais e ela chega até 450. Cara, isso que é legal, porque nesse carro aqui é tudo mecanicamente, né? Nada de programa e tudo mais. Eu quis fazer ela com o mínimo de eletrônica possível. A escolha do motor também mecânico foi pra ter um carro o mais confiável possível. Então, por exemplo, esse motor, a bomba injetora dela, se você ficou sem bateria, com um arame, você liga a caminhonete. Entendeu? Dá um tranco e vai embora. Então, eu queria fazer um negócio confiável. Porque já vi muita gente andando com as caminhonetes mexidas e anda mais de guincho do que no chão, né? É, faz sentido. E, ó, elas são, elas geralmente são três bancos, né? Então, você tirou aqui, você vai pôr um console? É, aqui vai um console com subwoofer e ele vai encostar lá no painel, né? Esse câmbio e essa alavanca vão ser trocados, né? Porque o câmbio vai ser do caminhão e a caixa também nova vai ser diferente. Então, vai ser um console grandão aqui no meio. Tipo o da Hanover. Cara, e lá na Pena eu vi que você tem um painel da F250 americana. Então, você não instalou porque você não aguentava mais não andar com o carro. Exatamente. Eu passei aí, cara, uns dois meses refazendo toda a elétrica do carro. A gente abriu todo o chicote, eu comprei chicote novo, painel novo, a gente desmontou porque eu não queria uma emenda de fio. E aí, depois de tudo pronto, apareceu aquele painel. Eu comprei na correria, mas depois eu fiquei pensando, cara... Vai demorar mais seis meses pra... É, deixa assim mesmo. E aí, eu pus pra venda porque eu falei, não, nessa, talvez na próxima. É, essa aqui já tá... De um jeito, vamos dar uma volta, então? Vamos, vamos lá. Olha, eu tô atrapalhando a gravação do Andres aqui porque eu não mostrei o motor da caminhonete. O pessoal reclama, fala, cara, você esquece de mostrar as coisas. Ó, tá aqui o motorzão dela, caminhonete, 6BT, fuçado, mexido pra caramba. E que ainda vai ficar mais forte, biturbo. Pra quem gosta aí, ó. Top, né? Tá sujo porque a gente tá moendo aqui, né, pessoal? Pô, tô sabotando meu vídeo, hein, galera? Não dá. Não dá, não dá. Legal pra caramba, valeu. Escape de 4 polegadas e uma ponteira de 6. Dá uma fumaciadinha. Estamos aqui na boleia. Gui, mostra a pressão dela aí pra gente. Não tem muita não, mas vamos tentar. A ideia de trocar o câmbio... A ideia de trocar o câmbio e a embreagem, claro, pra aguentar a potência, né, e o câmbio é pra corrigir a relação de marcha. Junto com o câmbio, o câmbio de caminhão é, na verdade, mais curto. Só que junto com isso, eu vou trocar os diferenciais, colocar eixos de diferenciais mais longos, né, e colocar o pneu 40. Ele ficou muito curto pra potência do carro. Não, o F350 é um caminhão de carga, então a relação curta é pra ser ideal pra carga, né. Pra puxar, né. É, tá muito leve com o motor, então eu preciso de ter mais longos pra ficar tranquilo pra eu andar, porque senão eu não tô puxando o carro com tudo, né. Cara, ela é forte demais, velho. Ela vai ficar mais. Isso que ainda vai ficar mais, você é louco. Vou, tá lá, você vai fazer mais. A gente sente a força dela no banco, né, a hora que ela... É, na verdade, ela não tá passando toda a potência pro chão, por quê? Nós estamos perdendo muito em embreagem, né. Então, vamos falar assim, o câmbio já tem aí cerca de 20% de perda, né. Então, assim, ela deu 367 cavalos na roda, que deu 20% de perda. Mas com essa perda da embreagem aí, vamos falar que ela não passa 200, que patina. Então, colocando a embreagem do caminhão, a ideia é passar toda a potência pro chão. Claro, com a perda do câmbio, vai chegar aos 367 na roda, porque não vai ter... É... vai patinar a embreagem, né. Isso. Eu achei que a gente ia ficar com a bomba. com a bomba na seringueira ali. Barbaridade. 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 E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Sigam o Instagram da P9 Road Valeu Gui por tirar esse tempinho Para mostrar a caminhonete para a gente Quando ela estiver mais forte Quem sabe eu venho mostrar ela de novo para vocês Curte, compartilha Se inscrevam no nosso canal E até mais Valeu, até